Olá galera, beleza? Aqui é o Fábio que eu cheguei de bom, galera. Hoje eu estou fazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu estou ouvindo com o meu querido amigo, Lorenzo. E é? Eu sou o meu suave. Não, não, eu sou o Lorenzo. Eu gosto. E bom, galera, para quem não sabe o que está acontecendo, hoje a gente vai reagir ao meu primeiro, segundo, segundo vídeo. Ah, não tente, não pode, zero, a gente vai ter convividas? Não, 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 a gente vai reagir. Beleza, não tente, não pode ir. É, não pode ir, aí fica aqui. Não pode ir. A gente já está perdendo os vídeos. Mano, eu já estou indo. É, isso é muito engraçado. Eu já vi esse vídeo mostrado, muitas vezes. E eu não vou jogar o caso para o jogo. E foi. Gente, a gente está aqui para jogar o novo, fazer o jogo do jogo. Ele vai jogar esse jogo, que fala o nome, Criostrame. E eu vou escolher depois o outro jogo para me jogar. E aí, eu vou fazer o jogo. E aí, eu vou fazer o jogo. Tá bom? Até o jogo. Até o jogo. É oito vezes. Não, é cinco vezes. Tá bom. Não, é cinco vezes. Não, é cinco vezes. E aí, a gente vai pausar. Voltamos. Vai. 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 I方面 вот. There are very few videos there. There are a lot of video clips there. There are very few videos there. There are many modules. There are many modules there. Olha a musquinha, gente! Verdade, muito legal. Ai, meu Deus! O jogo é bem legal, né? Agora é só eu, gente. Não, eu cinco vezes, esqueceu. Cinco vezes, já foi dois. Tá, três. Volta pra dois. A gente vai precisar usar. Acabou o vídeo, pessoal. Esse foi o nosso segundo vídeo que demorou. O primeiro vídeo que é muito melhor que esse. Muito melhor. Por que a gente postou uma coisa que eu me pergunto até hoje? Você vai responder. Eu não sei. A mesma resposta. Eu não sei. Bom, galera, a gente voltou aqui. Agora a gente vai reagir como você está vendo. Vídeos, gente. Versus vídeos. A, tu, as. A gente só vai ver um vídeo atual, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente vai reagir. Só que o vídeo atual não vai ser rio, porque o vídeo atual de Fortnite não vai ter o que rir. Pera aí. Talvez a gente ria, mas não vai estar valendo. O negócio vai ser assim. Tente não dizer caraca. Caraca. Tipo, caraca, mano. Você melhorou muito. Eu disse caraca. Eu. Eu. Eu não pergunto. Mano, a gente não pode falar. Uau. Nem caraca. Nem nada. O que, tipo, seja. Mano, que incrível. Já. Tem que só reagir. Nem pode falar. Chora com não. Mano, que incrível. Mano, você só pode reagir. E eu quero saber com quantas vezes você vai ficar. Bota aqui nos comentários. Quando eu nem vou me ajudar você, ele quer saber. E no final dos vídeos, no final desse vídeo, a gente vai poder elogiar e vai reagir. Dois, 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 dois. Aquele vídeo que eu fiz no vídeo, que foi gravado quando eu tinha 7 anos. Esse aqui foi gravado mês, não. Sei lá, mês passado. Ou seja, porque a Tainara saiu do meu canal. Ela pediu sair do meu canal, porque ela tinha se mudado no tempo. Aí eu comecei a gravar sozinha. Aí primeiro teve o Arthur Chimbim, depois o Arthur Game Off. Aí depois foi pro famoso, que é o Pikachu Game. E cara, quase que eu falo. Eu não vou falar, só vou falar. Mano, quer dizer, eu ganhei muito. Meus meus vídeos. Salve. Na verdade, não é Monopoly. Isso aqui é... Não, é Fortnite com Monopoly. Pedro, quem ganhou aqui? Não, vamos recomeçar. Vai, eu vou tirar. Tirei. Seis. Vê se você tira maior. Vê se você tira maior. Não tem como tirar maior, porque eu não sei. É. Quatro, cinco. Tá, vamos lá, vai. Vou começar. Começa com um ou começa com zero? Começa com zero. Deixa eu ver. Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Opa, eu subo aqui? É, eu subo aqui. Não, não, você não sobe aí não. É só nós vamos, você sobe. Nesse aí, é só descer. Calma aí, que eu nem... Ah, então no caso eu desço. Ah, entendi. Eu desço assim. Vermelho, eu tô mais... Caraca, foi uma grande emoção, olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Nossa, muito perto do... Vai, aqui. Ficatizinho. Deixa eu ver. Quatro. Um, dois, três e quatro. Vire seu, o outro, cara. Não desceu a vana, amor. Não? Vire seu, o outro, cara. Vai, não caiu, não? Vai, não caiu. Não, eu tô caindo. Eu destruí a vana, não caiu, cara. É? Cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá tudo. Uou! Peraí, foi um? Foi. Vamos lá. Vamos lá. Qual o número vai cair? Cinco. Caraca, mano. Cara, vou cair um. Um, dois, três, quatro. Você é de zoeira pra minha cara. Cagou. Caraca. Ah! Olha o banco. Tá indo vermelho. Que isso? Quem quer o poste cardão? O que é isso? O carro bem velho. A bola não vai cair, vai. Olha, destrói ela, destrói ela. Olha, estou bom nesse barco. Estou bom agora. Tá tudo. Desceu, desceu. O que é isso? Tu tá com estrelas lá. Quatro. Um. Três. Ah, entendi. Dois. Dois. Três. Quatro. Lembrando, eu tô no treze. Só deixa eu ver o negócio ali rapidão. Dá pra construir. Bora, imagina eu tirar a chisola aqui. E... De pistola. Só que eu não ia te, como eu tinha, dá pra construir. Caraca. E... 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 Aba, acai, acai agora. Boa, e... Não, boa, e-cai, mas... Não, boa, e-cai, mas... Não, boa, e-cai, mas... Não, cai, não, acai, mas... Tá, só vai aqui, que eu lembro que eu vou cair, mas por isso... Caralho, tá desceu por isso. É, tirou. Sou eu? É, acabei de... Mano, eu não perdi essa porcelana, né? Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E... Pera, não foi ainda. Seis. Vai, a gente. Sou eu? Sou eu. Tira isso aí. Olha só, você reparou? Olha pro lado, olha pro lado. Olha pro lado. Eu joguei seis de novo. Tem Nintendo Switch. Olha pro lado. Dois, três, quatro, cinco, seis. Não tem jeito, é um PS4. É? Ó, PS4, Nintendo Switch e PC. Não, eu tô ali a Xbox não. É? É, cara. Ali, pô. Peraí a TV. Sei lá. Um, dois, três, quatro. Vai até o centro, sabe? Caiu qual? Um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, vou tirar minha bola aqui. Quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, vou tirar minha que caiu. Bora. Pelo amor de Deus. Tô atirando a bola? Cinco, né? Vou. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma lá, calma lá. Calma aqui, cinco. Um, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai cair qual? Um, dois. Três. Três? Dois? Dois. Aê, 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 aê. Bora, bora, bora. Só tudo, velho. Eu tô caindo no vermelho. Olha o meu... Olha os meus detalhes. Cinquenta e oito. É, eu tô no dez. Um, dois, cinco. Bora. Esse jogo não fica calma aí, né? Vai um. É uma rua. Tá bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Um, dois, três, quatro, cinco. Pedro, já viu onde eu caí? Nossa. De novo. Uau. Sete, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezessete. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Trouxe oitenta e dois, hein, Pedro? Trouxe oitenta e dois, hein, Pedro? Trouxe oitenta e dois. Droga. Três. Um, dois, três. Mentira. Eu dei sorte uma vez na culpa agora. Eu caí no azul. Eu caí do mapa também, também. Não. Eu vou tentar quebrar a bola. Tô nos trinta e oito. Cadê a cola que eu caí? Dois. Um, dois. Mentira que eu caí no 84. Vermelho. Fui do 84 pra 76. Desse dez. Eu sou muito cago. Eu melhoro isso. Ah, é? Um. Bastante. Mais. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que tem esse site, pelo menos. Olha, que solta. Lá embaixo. Pelo menos. Olha a bolsa. Cadê? Eu vou cimular. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa cagarrar. Uma vez. É uma vez. E eu só desci dez casas. Que tal? Um, dois, três, quatro. Um, dois, dois, três, quatro. Você tem a caixa do? Uma vez. Um, dois. Dois, 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 dois. Um. Um. Um, dois, três, quatro, cinco! Pera. Pera. Tô em 86... Pera. Pode ser um para você. 5... 1... 2... 3... 4... 5... 91... Pera. Tô sentindo que vai caindo vermelho alguma hora. 3... 1... 9... 10... 4... 5... 6... Boa! Vai! É tu! Oi, mãe! Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Vou ver, tem sete. Já volto. E aí, eu tirei quatro. Agora a gente ficou. Vira pra frente. Mentira! E aqui tava? Aqui, eu tava aqui. Ah, tá. Caiu ali. Eu tava aqui. Aí eu caí aqui no azul. Cadê? Cinco. Cinco. Ah, caramba! Você não caiu uma vez no vermelho. Esse é azar. Só caiu uma vez. Sabe? Bom, galera, foi esse vídeo. Bom, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E deixe nos comentários aí que eu quero saber. Aí, quantas vidas eu vou te explicar. Valeu! Falou! E fui!